A gente tá falando que você sempre fala que se não é você pessoalmente que deixe de te seguir e você é um gostoso, humilde, carismático e eu amo muito, muito E aí, vale a pena me seguir ou não vale? Vale a pena, mas eu já sigo, agora vamos lá, mais segue doido, é muito gostoso É muito humilde, é uma humildade que eu fico muito divertida E a gente não faz foda, a gente faz um? Book! E aí, quem fez ou não fez um book? Ei, ei, nós tirou, ela não gostou, nós ficou caçando nos stories Minha filha perdi o voo, Deus sabe do que faz, né? E daí amanhã eu volto, se Deus permitir, a gente viaja amanhã Obrigada, eu tô tão feliz, agradeço a Deus por ter conhecido você, meu amor Vocês são lindas, minhas gostosas Dia 30, espero vocês aqui em Recife, dona Lidu, tá bom? Dia 30, quero vocês lá, beijos gostosas Vem gostosa Esse abraço aqui cura hoje, um dia tão estressante Vou pra casa cheio de amor Te amo Uma mancha, eu sou revoltada Que eu tenho um bocado de catota Bota a roda selvagem, boa irmã dela Eu sou revoltada aqui, eu como uma mulher Pra tacar a bunda mais bonita E a minha, como é, Jesus? E a dele, redondina Minha filha, não tem uma entrada Aqueles furuzinhos que tem Não tem Não tem estria E limpa, limpa, limpa Nem cabeluda não é Quando eu tô com as minhas amigas aqui Eu junto elas Pra gente poder jogar no Esporte da Sorte E eu vou começar hoje com 500 contos Você, Gilsona Eu não, não Eu, Gilsona, eu boto 10 contos Só começo logo de 10 Ó, você pode começar até com 1 real Pra você ter noção Sim Aqui com o Esporte da Sorte Você começa com apenas 1 real E você saca a partir de 10 reais Hoje eu comecei 500 contos Depois vai jogar com 10 contos Com 10, tá bom E vamos ver quanto que você vai ganhar, viu? Vamos lá Vamos começar aqui com 500 contos Fechou? Vamos aqui Eita Começar Vamos aqui Tá travando a internet Agora vai Ó Errou Já tô com 551 Lucas Se você ganhar mais um coisinha Dei a Gilsona Quem ganha é ela É Eu jogo e ela que ganha É, ele já sabe Ó Com 500 contos Eu já fiz 724 Agora a pessoa fica com medo Não vou mentir mais Mila, faça aí a sua fé do dia A Mila foi de um auge que chegou Amigo Eu não tenho vergonha de falar não Ela falou Amigo, funciona mesmo Eu disse Amiga, vá por mim Faça a sua fé no dia Eu tô passada com essa estratégia E o nome já diz tudo É Esporte da Sorte Agora essa estratégia Garanto que ninguém deu Essa estratégia aqui Eu botei 10 E eu vou ver onde tá as bombas Ó Ela vai ver agora Onde tá as bombas com 10 reais Memorize Memorize 1, 2, 3 Isso Agora ela vai botar 100 reais Já não memorizei Vai Aqui ó Aqui não tem a bomba Aqui eu não tenho a bomba Aqui tá posta Aqui eu não tenho a bomba Aqui Aperta aí Ah não Isso Aí Peraí que tá carregando Aqui Eu tô passada E aqui ó Que eu vi Ó Entra aqui agora E começa Agora tá vindo Eu tô passada Acredita agora Eu tô passada Aqui, aqui, aqui Deixa eu só explicar Para os meus amores Que são 25 caixinhas E só tem 3 bombas Então É mais chance de eu ganhar Do que eu perder Agora sim Posso perder agora? Posso Porque posso encontrar uma bomba Porém A chance de eu ganhar É maior Não, não Deixa eu chegar a mil contas Tente outra Vou tentar Eita, tá bom Lucas Peraí Vou só mais uma Não pare Peraí Vou só mais uma Ó Só mais 1.151 Peraí Acabou Esse é o melhor Vamos parar Ó o óleo de tava a bomba Vamos parar Vamos parar Que eu já ganhei 1.151 Óleo de tava as bombas Olha Eita Eita Eu ia ganhar Lucas Esse daí já é o meu vestido Viu da festa Já é o vestido Da festa da manhã E amanhã eu vou lá E vou passar o vestido E a gente joga mais uma vez Beleza Fechou? Aí você apostou 500 Você ganhou quanto? Ganhei 1.151 Vamos com a Juzona agora Com 10 conto Com 10 Bota 10 Deixa eu dar uma dica pra eles Deixa eu dar uma dica valiosa Ó Onde que tá as bombas? Tá vindo aqui? Pois agora eu venho Aqui ó Que não vai ter bomba Provavelmente não vai ter bomba Não vai ter bomba aí Vou ver aqui que tava Aqui ó Aqui E lá em cima E lá em cima também Não vai ter não Vai ter não E aqui Foi a onda aqui? Foi aqui Aqui Ó Não é simples Mas a probabilidade De você saber Onde vai ter a bomba ou não Ó Vamos sacar agora de novo Pra ver onde tá as bombas Decore comigo aqui Aí você pode fazer qualquer jogada Entendeu? Sim Ó Aqui ó Tá vendo? Aqui e aqui Ela já não vai estar Agora o que é que eu faço? Aumento Tipo assim 200 Vamos pra 200 Que eu já sei Agora que a bomba não vai estar ali Onde é que tá a bomba? Onde era? Aqui Ó Primeiro É Tá vendo? E aqui Que top Você entendeu? Você viu? Eu jogo um valor menor Pra saber onde estavam as bombas Aí eu vim aqui E já vou sacar esse valor com um valor muito maior Só porque eu já joguei um das bombas do outro jogo menor tava Entendeu? Agora sim, corre o risco de você perder Porém aqui ó Ó E já tava em lugares diferentes Já tá em lugares diferentes Então já vou aqui ó Já não vai estar a bomba aqui ó Ó Tá vindo fácil E aqui Que dica Aí o povo fala Lucas É um jogo que você pode perder? Pode Mas a chance de ganhar é muito maior Quem ainda não fez seu link Abra sua conta Em dois minutos tá? Aqui só clicar Seu nome Seu CPF Começa agora O nome desse jogo é Minus Pra mim É o melhor do esporte da sorte Eu dei essa dica agora Nunca vi ninguém dando essa dica Eu dei porque eu quero vocês Ganhando também Eu quero o melhor de vocês Tá bom? Clica aqui Começou o fluxo aqui já Vou pra aqui ó Tome Juzona com 12 reais Ê Vem pra aqui Juzona Tome Ê Vai o Lucas Já tá indo pra 15 Eu vou dar chance pra você ir Aqui bebê Vem a chama Ê Vem quando eu dou outra chama aqui ó Chama 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 Vai Toma Eita ideia meu pai do céu Ê Ó Um 12 Você já fez 23 Eita Aí o povo fala Lucas mas talvez foi um pouco um 12 Gosto de conversar com mais Gente tem que ter inteligência emocional Como tudo na vida Aí eu venho aqui ó Eu saio os 23 Já tá na conta Olha ele tava as boas aqui ó Lucas Mas eu ganhei 23 Com mais o outro Viu? O outro já foi seu vestido Que amanhã eu vou E jogo o link de novo Pra eles Porque eles querem que eu jogue todo dia Porque a pessoa pode jogar todo dia Ó Com mais 12 contas Eu venho aqui ó Ê Tá no canto Luca Vamos aqui agora Fica com medo né Mas vamos Ó Vamos aqui Mostra pra vocês o que não pode faltar na minha mala E essa mala não foi rápida não Você a mostra Primeiro roupa preta Trouxe um monte Porque o tema da festa É festa O meu pijaminha O tema da festa é festa preta Então Trouxe algumas opções pra poder escolher É Carregador De parede Que é melhor do que esses de bateria Que descarregar mais rápido Eu trago Eu durmo com o celular carregado nesse Pra passar o dia todinho Alguns Alguns acessórios Que vocês amam Ó Trouxe calça preta Trouxe umas 4 calças pretas Esse anel preto pra usar amanhã Trouxe várias opções Calça preta Trouxe umas calças pretas Com um desses eu vou amanhã Aqui desse lado Cueca branca Como vocês sabem Eu só uso cueca branca É um negócio que eu tenho em mim Não consigo usar outra cor de cueca Não ser branca Pra vida Tem um monte Eu acho que tem um Ave Maria Tem um pele Tem muita, 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 muita Incontáveis as cuecas brancas Esse sapato Mais social Ou esse aqui também Que já é mais esportivo É lindo Deixa eu dar o zoom Tá Sai Um desses dois Vou usar amanhã? Vou vir Zona Não posso esquecer jamais O meu rosa selvagem Que eu uso Antes de dormir E eu também já aprendi a usar Que eu vou tirar as catodotodinhas Do bumbum Eu uso ou não uso todo dia? Eu uso Eu digo Então tem que estar acabando Rosa selvagem aqui de Recife Amanhã eu vou levar uma caixa Pode providenciar e mandar aqui pro hotel Ei Vocês sabem que eu convivo com você direto aqui Toda noite É de manhã É de noite É na bunda Em todo campo Tudo que eu divulgo Eles sabem que eu uso De verdade O meu pele bonita Que é mais fácil Eu esqueci É mais fácil Eu esqueci A minha carteira Do que esquecer O meu pele bonita Aqui não tem pra onde não Aqui Eu vou sair Dá vontade de levar ele no bolso Mas isso aí É fatal Aí não tem erro não Quer ir pelo certo Compre o pele bonita E jogue duro Pra ficar com a pelezinha Dessa da Zona Batãozinho Perfume Desodorante Rosa selvagem Alguns acessórios aqui Olhinho só E cuequinha Vamos lá Vamos sair pra jantar Cadê? Vamos se arrumar Que horas? Olha quem me trouxe Pra conhecer Recife Ele tá amando A Gi e o Léo Agora sim Minha gostosa Minha gostosa Não tá sabendo muito Dos restaurantes aqui Eu tô parecendo Um estrangeiro Amiga Vamos pra onde Eu digo Ele tá achando Que eu vou chegar Em qualquer lugar com ele Ele vai fazer um book Eu não faço foto Eu faço E ele chama todo mundo De gostosa E meu gostoso Oi minha gostosa Parece um Pode falar em gostosa E meu gostoso E aí gostoso Vai tirar foto Pra todo mundo Hoje eu não faço foto Eu faço aí um book Um book completo Gente eu disse Deixa eu me agir E o Léo Que são meus amigos Que eu amo muito né Vocês já conhecem também Com certeza que eles são maravilhosos E daí como não tava programado Eu vim pra Recife Então até quando eu liguei pra Gi Ela ficou Oxi Tu não só ia vir dia 30 Tu já tá aqui Dia 30 Ele amigo Meu vô deu problema O carro deu problema Eu disse Então vamos tomar uma Mas vamos comer Será que o povo vai pro Parco da Lindor O que? O povo tá me parando na rua Quero não saber a hora 3 da tarde é E eu quero você e o Léo lá Tô mais certo que o chuveirão A gente vai Tá tudo certo Mames vai 3 da tarde 2 horas em ponto Eu estou aqui simplesmente com eles Com os meus amores Meu povo de Recife Dia 30 Vocês estão convocados Ele tá um gravador do evento Ele não para de dizer Qual foi a pergunta Eu não havia dito que tem alguém Qual foi a pergunta que você me fez Se era Quanto era pra entrar no evento Amigo É gratuito Sério Não paga nada Amiga Ninguém paga nada Eu só quero que os meus amores de Recife Vão lá Me prestigiar É o único presente meu Vocês não pagam nada Vai estar no Parque Dona Lindor Dia 30 Eu que pago a ele E o povo você vai participar do evento Junto com ele Gente é o seguinte É o meu quadro Chuveiro e Dinheiro Se você sabe cantar Você vai ganhar dinheiro Se você não sabe Vai tomar banho de chuveiro E amigo Posso dizer uma coisa Aqui em Recife Tem muito talento Muitas pessoas que sabem cantar bem Sabe Mas eu quero Eu vim aqui pra gastar Pra instruir Se você canta Vem a dia 30 No Parque Dona Lindor Mas se não canta Vem se divertir Vem a igual Passar vergonha Junto com a gente Então gente Como eu estou com a Gi E com o Leo Que inclusive vão estar lá Eu quero muito Receber vocês Do fundo do meu coração Eles me perguntaram Amigo As pessoas estão me perguntando Quanto que paga E quem vai pagar A ele sou eu Caso você saiba cantar Você vai ganhar dinheiro Caso eu não saiba Você vai se divertir muito Com a gente Porque Além do valor Que eu vou dar do dinheiro Vai ter outros prêmios lá Então Eu quero me divertir com vocês O que importa é se divertir O que importa é se divertir Chama a família Chama a mãe A prima Se você canta Tem talento É a hora de você aparecer E mostrar o seu dom No final Todo mundo toma banho Te ouviram E no final Todo mundo toma banho E sunga branca Com meus amores Eita glória Eita glória Dia 30 Deste mês de abril No Parque Dona Lindor Eu estarei aqui Em Recife Espero você Esse meu evento gratuito Que é só cheio de amor De gratidão E de tudo de melhor Pra vocês Porra não perca Vocês vão amar Dia 30 A primeira foto é um book Não é gostoso É um book É um book E aí eu espero vocês lá Viu meu gostoso Convidando todo mundo Dia 30 Domingo No Parque O que vai dia 30? Vamos cantar Vou tomar banho de chuveiro A gente vai fazer Eita que é a terra que eu tenho que ir pra lá Obrigado Obrigado Tô cheiroso, tô cheiroso Gente, tô aqui pra final de ceia É que é Tainá, tá me esperando aqui Aqueles que a mãe tá vindo Pegou o Uber, pegou o carro, pegou tudo Pegou o carro Gostosa? Quanto tempo, minha diva? Eu vou, eu vou 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 Eu vou te esperar aqui Eu vou te esperar aqui pra lhe dar um cheiro bem gostoso Ela tava indo feliz pra mim te esperar Eu tô indo embora que a mãe eu viajo logo cedo Mas vou te esperar, minha diva Então, mãe, a corra, viu? Põe, vem a manhinha Eita, mãe dela Vem a minha mãe Eita, mãe dela Beijo, minha princesa do Lulu Vou dar um cheiro, muito beijo, muito buque Venha Eu não faço foto, eu faço um buque, viu? Vem assim, bora Venha bem bonita Vem logo E você é muito simpático, muito simpático, de verdade A gente veio só pra dizer A gente veio pra ir de novo A gente não quer foto, só dizer que, meu Deus Aí ficaram lá atrás, meu Deus A gente foi lá atrás da tua mesa Era tipo em cinco, cinco minutos Só que eu chegando e achei que ele ficava Meu Deus, deve ser um saco Mas não, ele simpático Eu falava com todo mundo O tempo inteiro eu ficava O pobre não consegue tomar um gole na cerveja Mas ele sorrideu o tempo todo Eu falava O tempo inteiro Simpático, cumprimentado E todo mundo puxando assunto A gente fica admirada, na verdade Eu falo, minha filha, eu sou fognado Se o povo tiver vergonha, eu sou sem vergonha Não, isso é o que eu falei Eu falei O pior é que ele puxa assunto com o povo E o meu Deus, ele fala Amigo Tô puxando com você Não, não Eu falei E o meu Deus, ele fala Amigo, tira uma foto Beijão, ele não puxa assunto Pergunta O nome, o CPF, depidada, demora Manda o pessoal embora Deixa ele beber Você é muito gente boa Ô, meu amigo, muito obrigada Você é muito humilde Eu vou estar dia 30 No parque do Dona Lindor Eu vi, eu vi o que eu tô falando lá Porque tu falou pra Dona Uno Ai, fechou Então pode Quero ver vocês todos lá Chegou a mãe do Tainá A Cláudiceia Tão linda Já dei tanto cheiro Já dei tanto abraço, não foi? Agora posso ir embora, tranquilo? Pode, agora sim Já fizemos book Já fizemos tudo, não foi? Com certeza Você é um amor E um beijo pra Carlinhos Nós te amamos muito Deus abençoe, viu? Amém Você dá um beijo Deus abençoe vocês também, viu? Amém, Lucas Pois eu esperei, minha filha Esperei essa Aí quando eu vi que ela tava vindo tão rápido Minha filha, vem devagar Não, ele ainda falou Cuidado pra não bater Vem devagar Vem devagar que eu espero, minha filha Porque tá acontecendo nada Porque você é um amor Você é uma bênção Um bênção Um bênção Esse homem é lindo demais É um amor Lindo Espero vocês dia 30 aqui em Recife Com certeza E a 30 de abril Com certeza Viu? Com certeza Vamos embora A seguidora do Lucas Chegou com caixinha de som Disse que queria dançar a música Todo mundo vence Lucas, como eu vi hoje Recife Com meus olhos Eu queria que todo mundo vence Lucas pelos meus olhos Que homem perfeito Ele é maravilhoso Dá um beijinho Obrigada, Lucas E quando você pensa em mim Você vai assim, ó Vou deslizando Vai Que eu tô dançando Quero você da 31 Tu vai Vou botar tudo pra cantar O Recife Ama Lucas Vai parar Recife, amiga Tu me ajuda Oi Beijo, minhas gostosas Eita glória Manda o resto pra carinha Manda o sim Dia 30 é nóis E o Beijo Lucas, tu aí Tá fazendo um book aqui Mino Olha o book Ele fez pouco Hoje Ele fez pouco Tá pouco Ele parou Era o pouco Aí tu tá se esperando Não, e todo mundo É o gostoso E a gostosa dele, ó Ela faz oi Parece que ele conhece a Ana E aí E aí